Pessoal, na Câmara Municipal, com o Edilberto Abdias, representando o prefeito Zé Ulisses. Edilberto, para as comunidades, você entregou documentos e falou do andamento dos trabalhos do município com relação às reivindicações das comunidades da Serra. Fala aí pra gente. Sim, todo esse processo iniciou-se em outubro do ano passado, em uma audiência pública aqui. E, neste momento, o prefeito Zé Ulisses se comprometeu com as comunidades de estarem trabalhando a questão das estradas vicinais, trabalhando a construção de dois campos de areia, fazendo também o compromisso de fazer um posto de atendimento lá na Serra dos Cecílios e se comprometeu em fazer a cobertura de uma quadra poliesportiva. Passou-se, a partir desse momento, a tratativa com a comunidade com relação à regularização de documentos, que é um ato necessário pela administração para que faça qualquer empreendimento, é ser proprietário do terreno. Essas tratativas foram feitas com pessoas da comunidade na questão da desapropriação e doação dos devidos terrenos. Tudo isso vem tramitando de forma regular dentro da prefeitura. E, paralelamente, a prefeitura já mandou fazer os projetos de construção e já está em andamento todos os processos de licitações. E hoje entregamos aqui a ele a documentação, dados os avisos de licitações, de todas as demandas com relação ao andamento dos projetos. Então, assim, é o cumprimento da prefeitura por parte dela. As estradas têm uma parte, quase 20 quilômetros, que foi licitada pelo governo do estado, que também as máquinas já estão chegando ao município o mais breve possível. O gestor está todos os dias cobrando essas máquinas aqui no município. E as outras estradas, que a gente chama os ramais, serão executadas pelo próprio município. Então, tudo isso já está em andamento. Infelizmente, as estradas do nosso município têm uma malha viária muito grande e essa malha requer um certo trabalho na recuperação das estradas. Tivemos, graças a Deus, um inverno muito bom no nosso município, onde todas as estradas municipais ficaram danificadas. Mas já começou em três, quatro frentes de serviço a recuperação de todas as estradas, tanto no sertão e também a questão das serras. Então, esse é um cumprimento por parte da prefeitura municipal com aquilo que foi acordado aqui em audiência pública. A parte tocante às empresas, a comunidade está correta, está também cobrando. E as empresas também, a gente entende que deve dar seguimento ao que foi prometido aqui em audiência pública. Então, esperamos que também as empresas possam estar cumprindo. Agradecemos às comunidades pelas manifestações, pelas cobranças. Isso faz parte do processo. É interessante quando as comunidades reivindicam e o poder público responda atendendo às necessidades e às convocações da própria comunidade. E fica um trabalho mais transparente para todos. Entendeu? Então, é isso que a gente tem a dizer aqui a todos no final desta audiência de hoje. E aí E aí Obrigado.